Entrei na rua dela Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sininho e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na parra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Carrocheita Tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-maro escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sininho e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na parra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Carrocheita Carrocheita Tô bem vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheita Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Puxa papá Puxa papá